Oi, oi pessoas! Tudo bem com vocês? Vim na skin de bailarina mesmo, porque eu estou enrolando pra gravar esse vídeo já faz muito tempo. Vamos de book Oscar do ano passado. Gente, seguem as mesmas regras de todos os anos, mas caso você seja novo aqui no canal, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. Então eu tenho 10 categorias pra vocês, como todos os anos, e eu vou falar, baseado nos livros que eu li no ano passado, quem ganhou em cada uma das categorias. E eu tentei não repetir muitos livros, porque a intenção, é como eu não fiz basicamente resenha nenhuma no ano passado, é mostrar pra vocês um pouquinho de tudo do que eu li no ano passado. Então, se eu não estiver muito doida, eu não tenho livros repetidos aqui dentro dessa lista. É isso, eu espero que vocês gostem, e vamos lá! A primeira categoria, então, dos prêmios é a melhor editora, e geralmente, nos anos anteriores, eu olho pras edições, eu olho pras lançamentos, eu olho pra várias coisas. E eu fiquei muito em dúvida entre duas editoras. Mas a segunda editora, muito provavelmente, vai ganhar este ano agora. Este ano de 2024. Então, eu vou dar pra outra que tá fazendo grandes lançamentos, tá trazendo títulos muito legais pro Brasil, e vai ser um pouquinho diferente. Porque, geralmente, eu falo de editoras que editam, de fato, livros escritos. E esse ano, eu vou dar, então, o prêmio pra New Pop. A New Pop é uma editora, então, de mangás e de novels, toda baseada na cultura japonesa. E eles começaram a lançar vários títulos muito legais. E eles estão, realmente, se esforçando pra trazer títulos muito legais também pro Brasil. E, principalmente, trazendo bastante dessa questão específica de, por exemplo, ah, eu vou fazer, realmente, a localização, né, que é assim que chama. Eu vou fazer a localização desse mangá, mas eu quero a versão XYZ, que é o que os fãs mais querem. Então, essa interação com os fãs e, realmente, brigar pelo que os fãs querem, eu gostei muito. E essa série... Gente, leiam essa série aqui, por favor. Então, eu peguei o primeiro volume, mas já tá, se eu não me engano, eu não vou me 5 ou 6 lançar, de cabeça eu não vou lembrar. Mas eu já tenho todos. E eu estou super, super, super apaixonada por essa história. A próxima categoria, então, é melhor capa, que é, basicamente, jogar o livro pela capa. Então, independente de como a história realmente se desenvolve, a gente tá falando pura e exclusivamente de estética de capa. Então, pra esse, considerando os livros que eu li o ano passado, eu escolhi a Magic Stipping Poison, que no Brasil chama... Eu não vou lembrar em português, mas eu ponho a capa aqui do lado pra vocês. Mas, de qualquer maneira, gente, essa capa é absurdamente linda. E eu tenho a edição da Barnes & Noble, eu comprei o box numa promoção que teve no site. Então, aqui dentro... Eu não sei como é a versão brasileira, eu nunca peguei, mas aqui dentro a gente tem uma arte e a hardcover é rosa pink com uma chaleirinha. Então, eu acho muito, muito fofo e eu acho, simplesmente, maravilhosa essa edição. De melhor fotografia, então, que é a nossa próxima categoria. Melhor fotografia, basicamente, que eu quero buscar aqui é eu, como leitura com a fantasia, ou seja, eu não consigo imaginar cenários, personagens e etc. Qual foi o livro, realmente, que conseguiu melhor me transportar para o universo. Então, realmente, que eu fiquei presa, que eu achei que as descrições foram suficientes para eu poder me localizar e não me perder na história. E não foi, tipo, excessivo de um ponto que me cansou, porque, realmente, eu canso com livros altamente descritivos. Então, eu quero, realmente, um livro que construa um universo e mantenha essa construção de um universo viva durante toda a execução. E, nesse caso específico, eu peguei um representante da série, mas é a série da Eva Abad. E essa série, gente, eu li o ano passado numa leitura coletiva. Eu nunca terminei o terceiro, o que é muito triste. Ano passado, eu realmente desandei um pouco a mão nas leituras. Mas a série da Eva Abad traz essa mitologia árabe, se eu não estiver enganada. A construção de universo muito legal. A construção da fantasia, da magia, todos os elementos que a gente tem aqui dentro. É uma fantasia, esse livro. Então, realmente, conseguiu me transportar e me deu o suficiente para eu poder me inserir na história e não demais para eu cansar. Essa foi uma série que eu comprei pela capa, mas eu, de fato, gostei da história. A próxima categoria é Melhor Escritor ou Escritora. E, geralmente, eu não sei, na verdade, como eu fiz os anos anteriores, mas esse ano, qual foi o meu critério para poder colocar realmente esse Melhor Escritor ou Escritora? Eu poderia escolher por uma história que me gravou muito, mas ia acabar conflitando com o Melhor Livro do ano. Então, o que eu fiz? Eu fiz realmente pela quantidade de livros. Então, o quanto a escrita desse escritor ou escritora me atraiu o suficiente para eu continuar pegando o próximo, o próximo, o próximo. Então, nesse caso específico, a escritora que ganhou este ano foi a Chloe Liese. Eu não tenho nenhum livro dela, se eu não estiver enganada. Não, não tenho. Eu li todos os livros em e-book ou audiobook. Então, a Chloe Liese acabou de ser publicada aqui no Brasil, mas eu li uma série inteira dela no ano passado, que é uma série de esportes. Então, é um esportes romance. Eu gostei muito do jeito que ela escreve e as histórias são muito viciantes. Então, eu comecei, se eu não me engano... É, tá certo. A série que eu li o ano passado chama The Bergman Brothers. Se eu não me engano, é isso. Então, basicamente, os irmãos Bergman. E acompanha realmente esses irmãos que são de uma grande família. Acho que são uns... quatro, cinco irmãos. Acho que uns cinco irmãos. A grande maioria deles estão envolvidos de alguma maneira com esporte. então, um joga hockey, o outro joga futebol, o outro joga... Então, sempre tem um esporte um pouquinho diferente e realmente vai trazer a história de romance dessas pessoas. A nossa próxima categoria, então, é a de melhor coadjuvante feminino. Eu gosto de separar feminino e masculino só pela oportunidade de indicar mais livros para vocês, tá? Então, essa é a minha explicação. Mas vamos lá. Esse personagem, especificamente, eu gostei muito porque ela conseguiu ter uma... um arco de redenção, sabe? Porque eu achei ela insuportável no começo. Aí, ela foi realmente agregando para a história e, por fim das contas, eu acabei gostando dela. Então, foi por isso que eu escolhi a Marguerite, então, de Vespertina. Vespertina foi o livro que eu recebi em parceria, então, com a Literalize. Obrigada, Literalize. Aqui, a gente está falando de freiras que cuidam dos copos dos mortos para os mortos não retornarem como aspas zumbis. Não tem exatamente uma... outra palavra. Então, basicamente, todo mundo que morre passa pela mão dessas freiras para elas poderem, sei lá, tipo, purificar o corpo e evitar que essas pessoas possam voltar como se fossem zumbis. Então, basicamente, a gente tem todo um contexto de magia aqui dentro também. E a personagem principal é a Artemisia. E ela está em conflito porque ela vive com um demônio dentro do corpo dela. Tem um nome específico que é Alvejão, mas é tipo um demônio. E eu gosto muito dessa história. Eu adorei ler esse livro. Mas a Marguerite, especificamente, como eu disse para vocês, no começo, eu achei ela insuportável. Uma menina chata, mimada, insuportável, nojenta. E para o fim do livro, realmente, ela conseguiu reinventar o personagem dela e, principalmente, reinventar a relação dela com a Artemisia. Então, achei muito legal e realmente vi a Marguerite como uma personagem coadjuvante relevante para a história. Não adianta nada ser coadjuvante e o pessoal está lá. Então, aqui, eu gostei muito, muito, muito de como essa história se desenvolveu. Não é alta fantasia, é baixa fantasia, tá? Então, a gente só tem, realmente, um sistema mágico acontecendo dentro dessa lógica e um sistema especificamente dos ascos demônios. Então, é isso. Bora lá, então, para a nossa próxima categoria, que é melhor coadjuvante masculino. Como eu disse, adoro separar porque eu posso indicar mais livros para vocês. Esse livro, eu juro que eu fiquei muito em dúvida se eu ia colocar essa pessoa ou se eu ia colocar uma outra pessoa. Por quê? Porque eu não queria repetir livros e eu tentei não repetir séries também. Não sei se vocês perceberam, mas até agora a gente não repetiu nenhuma série. Então, eu fiquei muito, ah, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer. Vou fazer, gente. Eu escolhi, então, como melhor coadjuvante masculino o Mac. Eu adoro o Mac nesse livro. Na verdade, sim, é uma relação de amor e ódio, mas eu achei que ele foi muito pivotal para a história. Então, para quem não conhece o Clube do Livro dos Homens, indico para todo mundo, aliás, para todo mundo acima de 18 anos. Então, leiam o Clube do Livro dos Homens, é maravilhoso, porque basicamente é, a gente tem um casal aqui que está à beira de um divórcio, mas o carinha, ele quer realmente salvar esse relacionamento. Mas, para salvar esse relacionamento, ele vai precisar mudar um pouquinho como ele junta, né, essas informações e também como ele se comunica com a esposa dele. E, com a ajuda dos amigos, eles começam, né, na verdade já existia esse Clube do Livro, eles convidam o personagem principal, que é o Gavin, para participar do Clube do Livro. Eles leem um livro de romance, geralmente romance de época, para poder ajudar essa pessoa a se resolver com o seu parceiro ou parceira. Então, é muito legal, eu gosto muito dessas histórias, né, todas as histórias do Clube do Livro dos Homens realmente me trazem esse quê. E esse daqui foi muito legal. E como vocês puderam perceber pelo início da minha fala nessa categoria, o Clube do Livro dos Homens vai fazer uma segunda aparição em breve. Bom, gente, a próxima categoria, então, é Melhor Protagonista Feminina. Essa daqui, eu também tive que pensar um pouquinho, principalmente porque as pessoas que me seguem agora no Insta vão virar, Ah, mas Natália, você acabou de terminar de ler esse livro. Na verdade, eu acabei de reler esse livro. Então, a minha escolhida foi a Ivy, então, de Assistente do Vilão, porque, gente, ela é muito engraçada, ela é muito aleatória, ela é muito divertida. Então, realmente foi por conta disso que eu escolhi Assistente do Vilão. eu escutei o ano passado em inglês, mais ou menos na época que lançou, apaixonei na história. Teve pré-venda no Brasil, eu comprei na pré-venda, então, realmente pra ter esse livro na Estante, e não me arrependo, e reli, e tá marcado agora. Então, eu amo essa história, essa história é muito gostosinha de ler, é bem fanfic, leve, sem coisas, realmente, pra você raciocinar. A gente tem, então, a Ivy é uma menina que ela é a única provedora da casa, então, ela realmente tem que trabalhar pra trazer dinheiro pra comida, trazer dinheiro pro remédio do pai, o pai tem uma doença que, nesse caso, é a doença mística, isso impede que ele trabalhe, dá muita canseira, dá muita dor e etc. Então, ele acaba não trabalhando, e além da Ivy, a gente tem a Lisa, que é a irmã mais nova da Ivy. Então, ela é a única provedora da casa. Ela acaba, como o próprio título anuncia, virando a assistente do vilão deste universo que a gente tá vivendo. Mas a parte mais gostosa, mais divertida, é que assim, o vilão, é, gente, é o puro suco do Golden Retriever que gosta da assistente. É muito legal, é muito gostoso de ler, eu dou muita risada com esse livro. Então, quando eu recebi, eu falei, cara, eu vou acabar relendo, porque, tudo pra mim. e, tito e feito, eu acabei, eu terminei de ler ele ontem, meia noite e quarenta. Então, bora pra nossa próxima categoria, que é protagonista masculino. Então, gente, lembrem que eu comentei, que eu tentei não fazer a mesma série, mas eu fiz mesmo assim? Tá aqui. É, eu amo o Noah. É só isso. Eu amo o Noah desde o primeiro livro. Eu li Clube do Livro dos Homens, na verdade, sim, noventa por cento. Todo Clube do Livro dos Homens eu li o ano passado, uau. Bom, eu li o Clube do Livro dos Homens e fiquei completamente apaixonada pelo Noah. Aí, eu li Missão Romance, continuei gostando do Noah, li o dele. Ele é o terceiro livro, se eu não me engano. É, tá certo. O dele é o terceiro livro e o Noah, basicamente, é um gênio da computação. Eu amo o personagem gênio, gente. É a minha paixão pelo Spencer Reed, né, falando mais rápido. Mas tudo bem. Então, estupidamente apaixonados, conta o romance do Noah com o Alexis. São dois personagens que já apareceram no passado. Eles sempre fazem essa conexão de um livro pro outro. Então, a Alexis é amiga até do primeiro livro e também amiga da menina do segundo livro e assim por diante. Todo mundo é amigo de todo mundo, é uma glória. E a gente tem, então, a Alexis e o Noah realmente ajustando essa relação. Por quê? Eles são melhores amigos. Então, essa trope aqui é melhores amigos para amantes. Eu, geralmente, odeio melhores amigos para amantes. Eu não sou fã de melhores amigos para amantes, mas tudo bem, eu aceito de vez em quando. Dependendo do quesito, dependendo da construção, eu acredito nessa história. Então, eu gostei muito desse livro. Eu gosto muito do Noah. Como personagem masculino, ele é muito legal porque ele tem várias camadas, né? Ele é meio tímido, mas ele é realmente apaixonado por ela e tal. Então, é muito gostosinho de ler esse livro. Eu amo ele. Leiam o clube do livro dos homens. Pois é. Chegamos às duas últimas categorias deste vídeo como um todo. Menção Honrosa e Melhor Livro de 2023. E sempre, todos os anos, eu fico, ai, vou falar de um, vou falar do outro, ai, não, inverte, ai, porque não sei o quê. Este ano, eu não inverti. Mas, são dois livros que eu amo demais. Se você ler qualquer um dos dois, qualquer um dos dois vai te fazer feliz. E, entendam, eles só não apareceram antes os dois, tá? Tanto faz, o primeiro ou o segundo, para qualquer uma das categorias anteriores, porque eu não queria repostir livro, porque eu queria realmente indicar mais livros para vocês. Portanto, vamos lá, né? A menção honrosa desse ano, a medalha de honra desse ano, vai para Divinos Rivais. Sim, gente, eu amo este livro. Basicamente, aqui a gente tem uma história de baixa fantasia, num cenário de guerra, onde os dois protagonistas desse livro são rivais. Eles competem pela mesma vaga dentro do jornal que eles trabalham. Porque, assim, muita gente fala, ah, é enemies to lovers. Gente, eu não considero isso aqui enemies to lovers, isso aqui não é enemies to lovers, isso aqui é rivais para amantes, tá? Na minha cabeça tem muita diferença. diferença. Então, a gente tem... Oi, laló! Bom, gente, vocês vão ter que aguentar alguns meados agora, mas de qualquer maneira, voltando ao que eu estava falando. O Roman e a Iris, eles competem pela mesma vaga no jornal, mas eles admiram um trabalho um do outro. Por isso que eu falo que eles não são inimigos. E essa história vai começar a se desenvolver a partir do momento que o quê? A Iris faz uma decisão, né? Ela acabou de perder várias coisas e ela decidiu atrás de um irmão que se alistou para a guerra e nunca mais voltou e nunca mais mandou mensagens, né? E nunca mais mandou notícias. Então, ela realmente quer buscar esse irmão e ela simplesmente larga tudo na cidade e arranja um outro emprego onde ela poderia trabalhar como jornalista no front da guerra para poder buscar o irmão dela. Maravilhoso e eu já li Ruthless Vows, que é Promessas Cruéis, que está em pré-venda agora e é maravilhoso, gente. E é uma duologia, então só tem dois livros, gente. É Divinos e Vais, Promessas Cruéis, acabou. E é muito, muito, muito bom. Recomendo muitíssimo. Leiam Divinos e Vais. Se vocês derem sorte e conseguirem achar a edição de lançamento, que é a primeira edição dela, gente, que primor, que coisa mais linda. Eu amo essa edição. E, por fim, vamos ao último prêmio do vídeo. Da noite não, porque eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, mas tudo bem. Vamos ao último prêmio do vídeo. E, de novo, gente, é um livro que poderia ficar na medalha de honra, é um livro que poderia ficar como o melhor livro. Os dois são intercambiáveis, Divinos e Vais e esse livro que está no meu colo nesse exato momento. Aí, gente, vocês vão começar a aclamar pela minha opinião, principalmente porque eu já li o próximo dessa série, mas eu não sei se eu vou fazer vídeo disso. Mas tudo bem, vamos lá. Então, gente, o melhor livro de 2023, basicamente, tá, qual foi o meu critério de escolha? É um livro que ele virou o meu império romano. Eu li esse livro absurdamente rápido, eu li ele, acho que, em dois dias, e, literalmente, foi o meu império romano. Eu pesquisava, aí eu conversava com outras pessoas, aí eu fazia outras coisas, aí, lá, 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 etc, e tal, e, tipo, acho que é o império romano de todo mundo que lê esse livro, tá? Então, tem isso. Estamos, claramente, falando de quarta asa. Fourth wing, ou quarta asa, como vocês queiram chamar, é uma fantasia contra coisas, então, é. Como treinar seu dragão em contradivergente? É isso, é isso, é isso. Quarta asa, então, vai contar a história da Violet, Violet Soaringale, ela é filha, tipo, de uma pessoa bem alta na hierarquia, tipo, militar, então, a mãe dela olha pra ela um dia e fala assim, linda, filho meu não vai ser, qualquer outra coisa sem ser cavaleiro. E, na verdade, a menina queria ser escriba, tu tá bem, né, gente? Mas, de qualquer maneira, ela sempre treinou pra ser escriba, ela sempre achou que ela seria uma escriba, assim como o pai dela era, e, só que, no último momento, a mãe dela joga essa bomba, fala, filho meu não é escriba, filho meu, no caso, filha minha, né, filha minha é cavaleiro, né, rider. Então, o que que acontece, né, basicamente, pra vocês entenderem um pouquinho, Dasgath, que é a academia, ela é dividida em algumas unidades, né, então, a gente tem os cavaleiros, a gente tem os escribas, a gente tem os healers, eu acho que, assim, eu vou ter que consultar, tá, gente? Faz bastante tempo que eu li esse livro. Então, temos a infantaria, os cavaleiros, os curandeiros, os curandeiros, talvez, e os escribas. Então, são quatro possibilidades, quatro carreiras que você pode escolher estudando em Basgath. A menina queria ser escriba, ela treina uma vida inteira pra ser escriba, tipo, tava tudo certo nas estrelas que ela seria escriba. Aí, a mãe dela joga essa bomba nela e ela é obrigada a virar rider, né, então, ela entra realmente nesse colégio, né, nessa escola, academia de cavaleiros e ela realmente começa a desenvolver. E é muito legal. Então, a gente tem, como eu disse, como treinar seu dragão em Contra Divergente, a gente tem ali esse universo montado. É uma fantasia muito legal, o segundo livro é fantástico, porque eu já li, eu li na semana que saiu, e... aguardando, né, gente, esquema de pirâmide, padrão, são, se eu não me engano, até agora, conformados cinco livros dentro desse universo, que chama The Empyrian. Eu não sei como eles traduziram pro português, ou se eles traduziram pro português. Mas em inglês, a saga, né, a série chama The Empyrian. E é isso, galera. Leiam, leiam muito. Com isso, eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham sobrevivido até o final, porque eu acabei de ver a quantidade de minutos que tem gravado. E eu assustei um pouquinho, mas tudo bem. Então, é isso, gente. Se porventura, vocês viram algum livro nesse vídeo que vocês querem conversar sobre, e que vocês querem saber mais, menos fourth wing. Eu preciso reler. Talvez depois eu faça uma releitura de fourth wing. Porque eu li esse livro tipo em abril do ano passado. Então, faz um ano, minha memória não é boa. Então, não me perguntem sobre fourth wing. Obrigada. E é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se vocês quiserem assistir mais alguma coisa no canal, vou deixar duas sugestões aqui do lado. E é isso. Tchau! 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 Tchau!